Uma carga avaliada em um milhão de reais foi recuperada pela polícia de São Paulo num pátio usado para estacionamento de caminhões. As carretas transportavam 300 motores importados da Coreia por uma montadora de carros instalada no interior do estado. O roubo aconteceu em dezembro e só agora a carga foi localizada. Em João Pessoa, a família de um motorista de carro forte foi feita refém. Os assaltantes obrigaram o homem a entregar o veículo. Antes de fugir, eles amarraram bombas ao corpo da vítima. A polícia retirou os explosivos que foram detonados depois. O veículo foi encontrado parcialmente destruído numa estrada de terra. Em São Paulo, quatro bandidos renderam uma família que chegava em casa. Pai e filho lutaram com os criminosos. O comerciante de 49 anos foi baleado e morreu. O filho ficou ferido na terra.